Começou e daí não bate. Como que era? Como começou o fogo? Começou na hora que o prédio explodiu, começou o fogo. Na hora que o prédio velho explodiu, que ninguém daí começou a pincar o fogo. E daí, o que aconteceu? Só que daí o bombeiro tacou. Ah, tá.